Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Hyundai Creta 2021, que chega ao México e fica mais próximo do Brasil. Mas o que deixa aqui, a principal curiosidade desse vídeo é o design. Justamente ele foi lançado com esse mesmo design nos outros países, como a China e lá na Ásia, como na China. E acreditamos que iria mudar quando viesse aqui para os nossos mercados, justamente por ser um design meio polêmico para a gente. Não sei lá para a China, mas para aqui, convenhamos que é um pouquinho diferente. Mas não, é esse mesmo carro, é o mesmo design, o que vai mudar um pouquinho é o interior, mas isso a gente vai falar durante o vídeo. Antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal. É muito importante aqui para a gente, estamos com a meta de bater 10 mil inscritos até o final deste ano. E eu sei que com sua ajuda, nós iremos conseguir, beleza? Se todo mundo que chegasse aqui se inscrevesse, eu já estava até longe dos 10 mil, mas infelizmente isso não acontece. Espero que vocês pensem aí em se inscrever, tá? Beleza? Vamos falar aqui um pouquinho deste carro para vocês. Lembrando galera, que eu trago todos os dias, tá? Vídeo em relação de carro e moto para vocês. Então, quer ficar por dentro, é se inscrevendo e ativando o sininho também, caso vocês queiram receber notificação. Enfim, nova geração desembarca no país do México em quatro versões e duas opções de motorização. Depois de ser apresentada em importantes mercados da Ásia, como a China e a Índia, a nova geração do Creta desembarca agora na América Latina. Um dos primeiros países da região a receber o modelo é o próprio México, onde o SUV estreia com um portfólio formado por quatro versões e duas opções de motorização. Os preços variam entre tudo isso em pesos, tá? 343 mil pesos a 440 pesos, que é mais ou menos aqui, né? Cerca de 92 mil reais e 118 mil reais, numa conversão bem direta aí, tá certo? Então, os preços podem variar bastante ainda, beleza? Visualmente, o exterior, a parte de fora do carro, não muda em relação ao que foi vendido nos mercados asiáticos, como falei anteriormente, né? Diante disso, tudo leva a crer que o polêmico design será global e não deve variar de acordo com a região. A única exceção será o interior, que mudou na versão indiana e se tornou padrão para os demais países. E na China, exclusivamente, a cabine tem central multimídia vertical, uma pegada um pouquinho mais futurista, que, no caso, não veio para o México, tá certo? Mecanicamente, consumidores mexicanos poderão escolher entre duas versões de motorização, que é o 1.5 aspirado de 115 cavalos e a 1.4 turbo a gasolina com 140 cavalos. O câmbio poderá ser manual de 6 marchas, automático do tipo CVT e o automatizado de 7 marchas, tá? Então, acredito que pode vir o manual, obviamente, e o CVT aqui para o Brasil, né? Porque o automatizado foi aposentado aqui no Brasil e espero que ele nunca volte, né? Esse câmbio aí não é legal, tá? No caso da primeira motorização, a 1.5 de 115 cavalos, a Hyundai promete consumo de 13,1 km por litro, né? Na cidade e 18,2 na estrada. Na segunda versão, temos algo muito parecido, que é a 1.4 turbo. Temos 13,2 km por litro na cidade, né? Em questão de 100 ml a mais, né? Então, bem pouquinho. E 18,2 km por litro, respectivamente, tá? Então, basicamente, mesmo com mais potência, o carro tende a ser um pouquinho mais econômico do que o aspirado, beleza? Nesta nova geração, o Creta ficou mais comprido, largo e ligeiramente mais baixo que o anterior. Ao todo, são 4,30 m de comprimento, 1,79 m de largura e 1,62 m de altura. Para efeito de comparação, o Creta atual mede 4,27 m. Então, temos aí 0,03 a menos do que o que vai vir aqui para o Brasil próximo ano. Temos 1,78 m, né? Então, só 1 cm a menos, né? Em relação ao que vai vir. E temos 1,63 m de altura, né? Então, também 0,01, né? 1 cm aí de diferença. A distância entre eixos também foi modificada e agora chega aos 2,61 m, ganhos de 2 cm, beleza? O portfólio é composto pelas versões GL, GLS, GLS Premium e a Limited Turbo. Desde a básica, são de série itens como roda de liga leve, faróis automáticos, vidros elétricos, saída de ar-condicionado para a segunda fileira, que isso também é muito legal, né? Já vim assim da versão mais barata. Monitor de pressão dos pneus, legal também. Sistema de entretenimento com tela de 8 polegadas, 4 alto-falantes e compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay. Então, conectividade você já vai ter desde a versão mais simples, tá? Os modelos mais caros adicionam equipamentos como chave inteligente, faróis de LED, freio de estacionamento eletrônico, volante com ajuste de profundidade, que na versão mais barata não tem, que isso aí pode ser um ponto positivo caso você seja muito grande ou muito pequeno na hora de ficar confortável no carro, né? Multimídia com tela de 10,25 polegadas, banco do motorista com ajuste elétrico, ar-condicionado automático, espelho retrovisor eletrocrônico, que isso também é muito legal, câmera de ré e carrega também o carregamento sem fio para smartphone. Já aqui no Brasil, vocês podem se perguntar. No Brasil, o Creta é vendido desde 2017 e considerando as movimentações da concorrência, o lançamento da nova geração não deve demorar para acontecer. A estreia é aguardada para 2021 e, a exemplo dos mercados internacionais, o polêmico design provavelmente também será adotado por aqui. Vamos aí conferir o que vai vir a acontecer, né? Então, provavelmente esse carro vem como versão 2022, no próximo ano, né? Já para modificar, porque o SUV realmente é o que está crescendo bastante, né? Existe um grande investimento em todas as empresas em relação aos SUVs. Então, vem em constante mudanças todos os carros. Então, acredito que o Creta, como está aí desde 2017 praticamente o mesmo carro, venha mudar lá para 2021 ou 2022. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like. Se inscreva no canal caso vocês tenham curtido. Quer ficar por dentro de todas as notícias do mundo dos automóveis? Fica aí o convite para vocês acessarem o canal, tá? Muito obrigado, galera. Valeu, falou e até... Até mais.